O caso que eu passei, eu achei muito curioso, por isso creio que seja importante eu deixar aqui o relato. Eu não sou muito entendido de medicina, mas o que aconteceu comigo me pareceu um pouco anormal. Então eu convido caso algum médico esteja vendo aqui o vídeo, ou a pessoa conheça algum médico, se puder esclarecer, acharia interessante. Bom, aconteceu aproximadamente 3, 4 anos atrás, lá por 2019, eu passei por uma gripe. A gripe tem um ciclo de aproximadamente, que varia de 7 a 10 dias, entre o momento que você pega a gripe e começa a apresentar os sintomas, até você estar completamente curado, como se nada tivesse acontecido. Esse período dura de uma semana a 10 dias, pelo que eu vi. E, lendo um pouco sobre o assunto, eu vi que nos primeiros 3 dias, nas 72 horas, a pessoa infectada sofre com essa febre. E depois desse tempo, os sintomas vão se tornando mais evidentes e perduram por alguns dias. Quem quiser saber mais, pode ler meu texto, esse mesmo texto que eu citei no vídeo anterior, e ver de onde eu tirei as fontes. E daí, então, o ciclo que vai durar cerca de 160, 200 horas, no meu caso, se desenvolveu e findou em um período de 48 horas. Na verdade, dentro de 24 horas, eu já não estava me sentindo praticamente nada a respeito disso. Posso dizer que meu organismo estava 90% ok em um dia completo. Então, isso aí me fez pensar em algumas coisas depois que ocorreu. Eu lembro que no momento que eu estava pegando essa gripe, me pareceu terrível. Foi diferente de todas as outras gripes pelas quais eu passei. Eu sentia que o meu organismo estava a mil graus. Eu nunca passei tanto calor, eu nunca passei tanta dor de cabeça em toda a minha vida. Eu fiquei completamente parado, enclausurado. Eu me enrolei, uns lençóis no cobertor, deitei e eu fiquei horas dormindo, totalmente imóvel. E, bom, isso foi bem interessante. Então, eu fiquei, isso começou quando eu estava em casa, já era de noite e eu comecei a sentir alguns sintomas. O vírus da gripe estava instalado dentro de mim. Então, eu comecei a ter a febre acima de 38 graus, muita dor, um cansaço enorme, dor de cabeça e indisposição para qualquer coisa. Eu não conseguia mais fazer nada. Então, lá pelas quatro horas da tarde, eu estava dando aula ainda, eu lembro na época. As duas últimas aulas eu comecei a passar, a sentir alguma coisa muito estranha. E daí, quando eu cheguei em casa, lá pelas seis e quinze, eu jantei, tomei um chá de camomila. Daí, as outras três horas da noite, eu fiquei completamente no sofá, parado, em silêncio absoluto, descansando. Eu vi algumas coisas, assisti algumas coisas e daí eu fui dormir. Daí, quando eu fui dormir, eu senti uma onda de calor muito intensa, mas como eu nunca havia sentido antes. Muito suor. E daí eu fiquei meio tonto, quando eu levantei um pouco, quase desmaiando. Eu não aguentava ficar desperto, até mesmo deitado, eu estava com dificuldade. Daí, eu deitei no sofá e eu me retomei meu centro, eu me concentrei muito em mim. Então, é como se eu estivesse morto por fora. Eu fechei o olho e eu fiquei absolutamente imóvel, né? Como se eu estivesse num casulo. Daí, eu fiquei meia hora nesse estado. Eu fechei os olhos e eu não pensei em nada, né? Eu fiquei, eu não fiquei pensando na doença, no dia seguinte, o que aconteceu, no que eu precisava fazer. Eu esqueci tudo. Eu esqueci do fluir do tempo, né? E todas as obrigações, né? Tudo isso, para mim, eu joguei fora. Eu fiquei centrado em mim. Daí, isso passou, né? Isso foi, eu dormi, né? A noite inteira, né? Eu dormi e eu senti, eu fiquei nesse estado. Uma febre intensa, um suor intenso, mas eu fiquei encolhido. Eu lembro que nessa noite eu dormi no sofá da sala. Eu realmente estava imóvel, completamente. Daí, na manhã, eu acordei sem me preocupar com nada. Tomei café da manhã. Eu fiquei um pouco mal, né? Senti um pouco de tontura, voltei a deitar. Mas, daí, eu não quis tomar nenhum medicamento. Não consegui, depois, escovar os dentes, fazer tudo. E eu dei um tempo antes de eu ligar o computador e fazer meus afazeres esse dia. Então, a coisa começou seis horas da tarde do dia passado. E já de manhã, lá pelas sete, oito da manhã, eu já estava muito melhor. Daí, eu contemplei um pouco as coisas, também naquele estado de calma. E depois, eu liguei o computador, mais para o fim da manhã, e fui levando tudo com calma. Eu já me sentia normal, daí. Eu já, eu tinha ainda uns sintomas, né? Mas eu, digamos, comparado ao que eu passei pela noite, né? E no final da tarde, não era nem 10%. Então, eu consegui executar minhas atividades normais, num ritmo bem mais, bem mais calmo. E daí, né? Levando em consideração tudo isso, em 18 horas, a coisa praticamente acabou. Daí, eu passei esse resto do dia também tranquilo. Até que chegou o final da tarde, né? Lá pelas quatro, cinco horas, eu estava já me sentindo melhor ainda. E eu não senti quase nenhum resíduo mais. Tinha só um pouco de obstrução nas vias nasais, que demorou mais um ou dois dias para acabar. Então, assim, uma coisa que deveria ter durado de 8 a 10 dias, durou um dia. Um dia, um dia e meio. E é interessante que o que eu senti enquanto eu estava das seis da tarde, do dia que eu peguei a gripe, até durante toda a noite, que foi o pior momento, e durante a madrugada, eu senti que o meu organismo estava travando uma batalha sem igual. Um esforço sobre-humano estava se dando dentro do meu organismo biológico. Enquanto eu, assim, talvez isso explique o fato de eu estar completamente imóvel. Eu travei tudo, a vista, a audição, o meu tato, eu não estava sensível a coisas externas, eu não ingeria alimento, nem urinava, nem coisas do tipo. E eu também cortei os pensamentos, o fluxo de pensamento entrando, ou julgamento saindo, coisas sendo trabalhadas, também foi tudo desligado. Eu desliguei completamente tudo. Eu só estava centrado nessa... Estava sentindo que havia uma batalha enorme dentro do meu organismo. De novo, eu nunca senti tanto calor na minha vida. Minha esposa chegou a passar mal. Em mim, eu estava como se fosse uma brasa, um ferro a mil graus. Parecia que estava acontecendo algo, a batalha do século, dentro de um único organismo. E daí, me parece que, devido a isso, graças a esse trabalho intenso, a coisa foi embora muito mais rápido. E, então, o fenômeno parece que teve um ciclo extremamente breve, no meu caso. Mesmo que o meu organismo estivesse sujeito aos mesmos riscos dos outros, mas a maneira de lidar com isso é cada vez mais eficiente. Eu registrei aqui no meu texto, eu tive um caso de gripe em 14 de agosto de 2018. Em 48 horas, eu me curei, quase 100%. Nesse segundo caso, que eu relato aqui, isso ocorreu dia 11 de junho de 2019. Em 18 horas, eu estava praticamente apto a fazer as atividades normais. Daí, o que eu deixo aqui, para as pessoas que estão assistindo, especialmente para um especialista, será que isso é um fenômeno raro? Isso é normal? Porque, pelo que eu vi, isso vai contra as estatísticas. Altamente anormal um caso desse tipo. E daí, eu vou na Wikipédia, procurando saber melhor o que aconteceu, e uma informação, eu encontrei uma informação interessante. Eu leio aqui. Os efeitos da gripe são muito mais graves e duram muito mais tempo do que os da constipação. A maior parte das pessoas se recupera completamente ao fim de uma ou duas semanas, embora algumas pessoas possam desenvolver complicações com risco de vida, como a pneumonia. Por esse motivo, a gripe pode ser fatal, especialmente entre os grupos mais debilitados, como as crianças, os idosos ou pessoas com doenças crônicas. Então, olha só, os efeitos da gripe são muito mais graves e duram muito mais tempo do que os da constipação. Eu sabia que não era uma constipação que eu tinha. Febre, dor muscular, dor de cabeça, sudorese intensa, ânsia, etc., entre outros. São sintomas de gripe, né? Vias nasais, entupidas. Então, tudo me indica que foi uma gripe. No entanto, a literatura, em larga medida, afirma que isso demora muito tempo para ser eliminado naturalmente. Muitos recorrem a medicamentos. Eu não recorri a absolutamente nada, nenhum tipo de medicamento, e a coisa se resolveu em um dia, né? Em um dia eu estava já bem. Então, isso me deixou muito curioso, né? A respeito de tudo isso que o Pietro Baldi fala sobre patologia e sublimação. Isso também me faz perceber que existe alguma coisa, né? Muito profunda que está atuando no organismo físico da pessoa, que gera um efeito, né? Gera um comportamento muito diferente. Eu percebo que eu sou uma pessoa que sabe lidar com situações extremamente tensas, né? Em termos espirituais, né? Para mim, muitas coisas do mundo são um choque tremendo, né? Uma violência tremenda. E eu venho desenvolvendo a capacidade de lidar com isso. E eu vejo que isso se espelha, de certa forma, reflete no organismo também. Que ele começa a se comportar de uma maneira semelhante no plano físico, claro, considerando as patologias. Então, é como se tudo estivesse entrando em sintonia. E isso eu já venho reparando há muito tempo. Inclusive, as doenças, né? Os problemas que eu adquiro, eles são logo resolvidos, né? Eu não sou imune às coisas, mas eu percebo que essas coisas que vêm não me afetam tanto. Até mesmo no nível de doenças, né? Físicas, né? Biológicas. Então, não é possível que essas coisas, né? O plano, o nível espiritual, né? Nosso eu interior e a nossa forma, né? Nosso corpo físico, de matéria grosseira. Não é possível que não haja uma relação profunda entre todos esses elementos que vão do espírito até a matéria. Vão da matéria até o espírito. Parece haver uma continuidade, um elemento comum a tudo isso. Como se fossem vasos comunicantes. E uma coisa que eu pude constatar, esses momentos são curtos, mas eles são intensos. É um incômodo intenso. E isso vale tanto para a doença, quanto também para coisas que eu sinto na vida. Às vezes eu sinto uma tristeza enorme, muito profunda. Parece que eu vou morrer de tristeza. Mas isso dura pouco tempo, né? Eu consigo superar e daí tirar algo melhor disso tudo. Eu venho uma percepção muito mais profunda da vida depois de passar por isso. E no organismo físico, parece que, para o caso relatado aqui, que foi a mesma coisa. Ele intensificou ao máximo a dor, né? Então, ele foi levado ao limite, mas, como consequência, ele encurtou violentamente o tempo da propagação, né? De manifestação, o ciclo inteiro dessa gripe, para que o ser pudesse continuar suas atividades. Então, me parece que existe uma inteligência que foi desenvolvida ao longo de anos no nível espiritual. Passou mental, passou mental e começa a se manifestar, né? A atuar, a passar a sua filosofia de vida para o organismo físico. E isso parece que... Por isso eu falo que parece que são vasos comunicantes. Parece que o espírito vai influenciando até o nível da matéria. Como diz a grande equação da substância, lá na grande síntese, o processo inicial começa como um pensamento puro, né? Daí vai para um dinamismo, né? Ele se manifesta em ações, em vontade, e ele termina numa manifestação, numa criação, em algo real, concreto, que é a matéria. Então, do espírito para a energia para a matéria, alfa, beta, gama. Então, parece que isso é o que está ocorrendo no meu organismo. Isso me pareceu algo muito... Faz muito sentido isso que eu estou falando. Pelo menos, para mim, faz. Então, a gente pode concluir que o processo parece ser tão mais intenso quanto mais curto. Como se houvesse uma lei que deva garantir uma relação especial entre a duração desse ciclo e a ferocidade dos combates celulares. Porque todas as experiências que ficam cravadas na alma devem ser intensas, porém breves. Todas as grandes falas que impactam as pessoas são falas curtas, né? Com poucas palavras, mas com uma profundidade de penetração abissal. Elas são dizeres simples e profundos, não complexos e superficiais. A complexidade é uma coisa da mente. A complexidade é algo mais difícil que uma coisa simplória de outros que estão no plano físico, sensório. Mas é uma coisa intelectual. A complexidade, a complicação, a verborragia, as argumentações sofisticadas, uma alta inteligência, intelecto, na verdade, alta racionalidade, não é sinal de sabedoria. Não leva você à paz. Não faz você superar a si mesmo. Ela, na verdade, é uma complicação que tende a se autorreforçar. A pessoa fica deslizando de forma cada vez mais ampla numa superfície, cada vez mais rápido. Sem dar um pulo para cima, sem atingir outras dimensões. O espírito, ele é simples. Ele vai direto no ponto. Ele é intuitivo, cirúrgico. Ele diz com poucas palavras, ele sintetiza toda uma ideia, toda uma filosofia de vida. Com seus atos, ele demonstra mais do que um monte de diagramas e esquemas de uma pessoa que está presa no cabeção. Então, é uma questão de intensidade. Poucos suportam essa intensidade e, consequentemente, poucos serão os organismos que irão... vão lidar dessa maneira com um agente patológico. Então, se eu pudesse resumir o que foi feito para eu conseguir lidar com isso de uma forma mais avançada... descanso prolongado e profundo, moderação na alimentação e uso de meios naturais, como chás e alimentos leves. Só que, para fazer isso, a pessoa tem que ter atingido um grau de maturação interior. E isso é evolução. E essa maturação começa pelo espírito. Pelos seus atos, pela sua maneira de ver o mundo. Que vai levar a uma percepção mais refinada. Você vai se tornar mais delicado, mas não mais frágil. Uma pessoa mais delicada não é uma pessoa frágil. É uma pessoa, na verdade, muito mais forte. Delicadeza, o contrário da delicadeza não é força. O contrário da delicadeza é brutalidade. Então, uma pessoa delicada pode ser forte e um bruto pode ser fraco. Aliás, os brutos são fracos e os delicados são fortes. Porque, como disse também, eu lembro que alguém falou uma cena de um personagem no filme O Quinto Elemento. O Quinto Elemento era a moça, interpretada pela Lina Jervović, um ser superior, mais evoluído. Ela é extremamente delicada, mas ela era muito forte. Daí, para a pessoa que não compreende o significado dessas palavras, pode parecer uma contradição. Ué, mas se é delicado, é fraco. Se é fraco, é delicado. Mas não. Na verdade, as pessoas mais fracas são as mais brutas. Elas são brutas, têm casca grossa e elas sempre ficam em suas vidas miseráveis. As pessoas que são delicadas, elas precisam aprender a lidar com essa delicadeza. Porque, senão, elas vão ser muito impactadas. Então, elas têm que reestruturar todo o seu modo de ver o mundo, sua atuação. Ganhar a coragem de fazer certas coisas para conseguir usar essa delicadeza para avançar. Que essa delicadeza seria uma sensibilização psíquico-nervosa, íntima, que leva o ser a perceber coisa que os outros não percebem. Consequentemente, assim, você tem um meio para avançar, de fato, nessa vertical. Enquanto as pessoas ficam escorregando na horizontal. E daí, você se torna forte. Porque quem está num plano superior, domina os outros planos. Respeita os outros planos, mas ele domina os outros planos. Ele sabe como atuar num mundo ainda cruel, bruto e ignorante. Então, tudo isso, para mim, essa é a coisa mais interessante que existe. Por isso eu falo, isso não tem nada a ver. Não é um estudo específico a uma religião, a um grupo, a um saber acadêmico, a uma corrente de pensamento, a uma cultura, a uma etnia, a uma raça. Não é uma coisa especifica para uma espécie de um planeta. Isso é algo universal. E isso é algo maravilhoso também. Que poderiam enriquecer muito a ciência. Enriquecer muito o modo como as pessoas conduzem as suas vidas. Elas tendo vidas mais plenas. Se elas soubessem disso. Se elas começassem, num começo, a falar sobre isso. Sem medo. Depois começar a perceber e viver de acordo com isso. Gastar tempo de sua vida. Energias. Se arriscar, se sacrificar coisas suas do mundo para conseguir avançar. Na única direção que elas devem avançar. Que é na direção da profundidade interior. Porque se a gente ficar aqui, nesse piso aqui, isso aqui vai desmoronar. E quando isso desmoronar, se a pessoa estiver presa aqui, a pessoa vai se desesperar completamente. Ela vai passar tão mal, mas tão mal, que não existe nenhum vocábulo, por mais chulo, por mais baixo padrão, por mais violento que seja. Não existe uma palavra, um conjunto de palavras, para descrever o quão mal essa pessoa vai passar. Se ela ficar permanecendo nesse nível. E a humanidade insiste em permanecer nesse nível, sem querer avançar. Não avançar para cá, se escorregando na superfície, na horizontalidade mundana. Mas avançar na vertical espiritual. Despertar mais sua consciência. E isso é justamente o que o ser humano se recusa a fazer. Ele deixa por último e quando às vezes só sobra isso, a pessoa ainda fica com medo de tocar nesse último que sobrou. Que na verdade é o único caminho correto. É o que deveria ter sido escolhido há muito tempo. Então o ser humano é teimoso. Eu vejo isso em vida. Eu passei um ano e meio difundindo coisa, tentando dialogar num ambiente. E eu não encontrei receptividade alguma. Isso é grave. Isso é muito grave. E nos próximos anos, nas próximas décadas, os resultados vão vir. Vão vir as consequências de tudo isso que se passou. Por quê? Porque foi uma má interpretação tremenda. Uma falta de interesse. Uma covardia. Uma falta de coragem. Uma ausência de inteligência. Inteligência no seu sentido mais lato. Mais amplo. Uma falta de percepção do que ocorreu. E agora, eu estou mais, como eu disse, centrado em mim. Agora já passou. Eu fiz até um vídeo chamado Última Chamada. Foi lá, pelo menos naquele ambiente. Foi feita a Última Chamada. Durou um ano e meio. Pouquíssimos. Pouquíssimos, né? Talvez ninguém embarcou. Alguns embarcaram, né? Claro, as pessoas não têm tempo para as coisas, mas talvez alguns tenham embarcado. Traduzindo. Começaram a trilhar um caminho todo próprio, destemindo, para tentar criar uma fenda para subir, né? Mas deve ter sido pouquíssimos. Mas em termos concretos, né? Efetivos, não foi feito... Nada ocorreu. Então, assim, a gente teve a oportunidade de... Foi dada a oportunidade para as pessoas embarcarem nessa arca, né? Usando outra metáfora para embarcar nessa aventura, né? Não é uma aventura, na verdade, né? É um trem que leva a pessoa ao lugar correto, né? Mas, infelizmente, o ser humano, e hoje eu posso dizer com segurança, ele quer aprender pelo caminho duro, né? Pelo caminho difícil. Ele quer aprender com a bigorna da lei, né? Infelizmente. Existem algumas, mas poucas pessoas que já estão perseverando, né? No seu caminho, o caminho. E a gente provavelmente vai se encontrando aí. Cada um seguindo o seu interior, as pessoas vão se unificar num plano superior. Quem quiser seguir o seu caminho, só que não é o caminho, mas um dos caminhos mundanos, vários fazendo isso, essas pessoas vão ficar cada vez em maior conflito. E vão ficar se destroçando nesse plano baixo. Então, é uma questão, como eu sempre digo, de escolha. Você quer seguir os vários caminhos seus, né? Do seu ego, ou você quer seguir o seu caminho, o único caminho real que lhe levará à evolução? Ou a gente pode usar o termo salvação. Tem várias palavras, né? Que definem o mesmo fenômeno, né? Evolução, redenção, salvação, melhoria, expansão consciencial, conquista da paz. Use o termo que você quiser. Tanto faz, não faz diferença alguma. A questão é que é o mesmo fenômeno. Qual caminho você vai escolher? Qual caminho a pessoa vai optar? A pessoa é livre para escolher, mas haverão consequências após ter sido feita essa escolha, definitivamente. Então, terminando, né? Eu deixo aqui, então, esse relato para as pessoas comentarem. Quem tiver, se alguém compreender um pouco melhor, poderia contribuir aqui. E... Então, fica essa dúvida, né? O que ocorreu comigo aqui? Isso é normal? Existem outros casos semelhantes? Se existem, como é que são essas pessoas que tiveram esses casos? Existe uma explicação da medicina para isso que ocorreu? Então, de pouco em pouco, passa-se a adquirir uma visão mais profunda dos acontecimentos da vida. A gente percebe um significado bem definido, oculto no íntimo dos relacionamentos. E, novamente, a questão aqui é a dor. Agora eu tenho certeza, né? Sobre o que eu falo, mas a patologia e a sublimação são coisas intimamente relacionadas. O dizer, né? De um grande do passado agora faz muito sentido para mim. Sem dor, não há salvação. Não que a gente deva buscar a dor. Não. A gente deva saber utilizar a dor que vem a nós e é inevitável para usar como um instrumento de ascensão, ou seja, interiorização. E, com isso, tudo vai melhorar. Então, essa era a mensagem que eu tinha a passar para vocês. Espero que tenha sido útil. A gente se vê na próxima. Saudações fraternas.